Gente, real, tipo assim, eu tô tentando gravar esse vídeo, mas gente, o tanto que tá calor aqui, tá surreal. Por isso que eu tô com essa blusinha, eu não sou de aparecer com blusinha assim aqui no canal, né? Mas gente, tá muito calor, sério, eu tive que colocar porque... Mano, tá surreal. Olá! Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que vocês estejam... ...bem. Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo pra vocês muito legal, que é um vídeo organizando o material escolar 2020. Pra quem não viu, no meu vídeo anterior eu fiz um vídeo gravando, mostrando sobre ele e tal. Realmente vocês me pediram bastante, né? E eu vou trazer organizando o material, gente, porque eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo também. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou organizar o material. Então desde já eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram. E bora bater 10k lá pelo Instagram, gente, por favor, né? Quem não deram? Me deram. Vamos dar esse presente aí pra mim, vamos? Vamos começar e vamos organizar meus materiais. Vamos começar organizando a polchete, a bolsinha, no caso. Não sei como é que vocês falam aí, gente. Como vocês falam? Eu falo polchete. Mas é bolsinha. Bolsinha que coloca os lápis, como se chama aí na cidade de vocês. Aqui se chama polchete. Enfim, como tem duas repartições, eu vou deixar uma pra canetas. Deixa eu ver. Vou mostrar pra vocês, pera. Aqui eu tenho os marca-textos, ó. Esses marca-textos aqui todos são 5 no total. Então eu vou deixar eles na primeira parte aqui, ó. Porque os marca-textos é especial. Vou pegar os dois meus aqui da Estabilo também e vou juntar aqui. Marca-texto, beleza. Caneta colorida também, vou colocar caneta colorida junto. Vou deixar as canetas coloridas também aqui junto. Por quê? Porque quando eu abrir esse bolsinho, eu já vou ter as coisas pra decorar o caderno, entendeu? Então eu vou adicionar os carimbos aqui também, pra quem não sabe, a gente já comprei carimbo. Quem compra carimbo hoje em dia? Sério, gente. Ninguém compra carimbo hoje em dia, né? Mas meus carimbos muito fofos, sério. São surreos, fofos. Vou deixar aqui nesse bolsinho também. E aí eu tô na dúvida se eu deixo os lápis aqui também ou no outro. Mas eu tô achando... Ixi, nem tirei isso aqui, ó. Tirei isso, gente. Esse coisa eu vou deixar no primeiro bolso. Não vou, não. Não, esse coisa eu vou deixar no primeiro bolso da minha mochila. Por quê? Porque sim. Porque... Porque sim, gente. Se eu deixar na bolsinha, vai ocupar muito espaço. Então eu vou deixar... Nossa, eu não tirei isso ainda. Eu não fiz nada dele. Porque, né, não interessa isso aqui. Aí, beleza. Agora a mochila é minha. Literalmente a minha. Então eu vou colocar... Se eu vou tirar o preço, né? Que as pessoas não precisam ver o preço do meu portite, né? Eu vou deixar aqui nesse primeiro bolso da mochila os portites. Por quê? Porque quando eu quiser eu só tiro da mochila. Mentira. Eu sou mó preguiçosa, mano. Vou aproveitar que eu tô com a mochila na mão e vou colocar os cadernos. Vou colocar dois... Não sei se eu deixo todos os cadernos aqui. Eu vou deixar só de início mesmo. Aí aqui meus cadernos, ó. Pra quem não viu vídeo de material, esses aqui são meus cadernos, ó. Vou colocar aqui dentro dois cadernos. Esse aqui também eu vou... Eu vou deixar três, mas eu sei que eu não vou usar os três cadernos, gente. Eu vou deixar aqui só porque... Eu não sei qual que eu vou usar primeiro. Mas eu acho que eu vou usar o do inglês lá. O que tá escrito em inglês. Vou deixar o caderno de artes aqui também. Ó, o caderno de artes aqui também. Por quê? Porque sim, porque eu não sei que dia que eu vou ter artes. Então eu vou deixar aqui. Uma coisa que eu não mostrei no meu vídeo de material foi minha gendinha, gente. Essa agenda é do ano passado. Porém, eu não usei ela no passado. Então eu vou tentar usar esse ano. Eu sou... Gente, é muito difícil eu conseguir... Eu conseguir me organizar com agenda. Mas se eu conseguir, eu vou deixar isso aqui dentro da mochila. Só pra caso eu queira me organizar. Eu sou péssima com agenda. Pronto. A mochila tem só meus cadernos. E agora eu vou continuar organizando a bolsinha, né? Aqui eu adicionei as coisas de decorar. Agora eu vou colocar o quê? Agora eu vou adicionar essas coisinhas na primeira parte. Na segunda parte, no caso. Que é as canetas e os lápis. Tô achando que eu vou deixar um lápis em casa e... Um pá de caneta, isso. Ó, como eu comprei dois lápis, eu vou usar só um. Deixar um em casa. E as canetas, como eu comprei quatro, eu vou deixar duas em casa e duas na escola. E as canetas... E essa caneta fofa eu vou levar pra escola, né? Porque eu comprei pra escola. E o meu patinho mesmo. Aqui em cima. Ó, vou colocar esse aqui dentro da mochila. Porque caso eu perca, né? Eu tenho de sobra. Eu tenho de sobra, né? Cola e tesoura eu vou deixar na bolsinha também. Na mesma parte dos lápis. Porque sim, eu quero. Aí eu vou deixar apontador também nessa parte. Vou deixar a tesoura. E também o meu corretivo em caneta. E esqueci da minha leve borracha. Então tá bem divididinho, ó. Aqui eu tenho marca... Coisas pra decorar o caderno. Tipo caneta colorida, marca texto e os carimbos. E aqui eu tenho canetas, borracha, tesoura. Que são os mais úteis, né? Podemos dizer. Vou fechar aqui. E enfim, a bolsinha tá assim. A pasta é essa aqui que eu vou usar esse ano. Inclusive tá cheio de coisa do ano passado. Eu vou tirar essas coisas aqui do ano passado, gente. Porque é passado, né? Pelo amor de Deus. Não quero nem ver essas coisas na minha frente. Não quero ver essas coisas na minha frente. Literalmente. Tudo que eu não quero ver. Gente, eu tô me machucando um todo. Olha isso aqui. Nossa, mano. Eu sou muito sensível. Meu Deus. Aí é que a pasta tá liberada. Sem nada, assim. Zero coisinhas pra esse ano. Então vamos encher novamente. E, gente. Eu não sei pra vocês régua do meu material. Mas eu tenho essa aqui, ó. Do ano passado. Então eu vou deixar aqui dentro da pasta. Normalmente eu deixo dentro da pasta. Fecho e vou colocar dentro da mochila a pasta também. Que é importante, né, gente? Com a pasta. Ah, então eu coloquei a pasta aqui. Gente, eu tô achando que eu vou tirar os cadernos. Porque tá muito pesado a mochila e eu nem vou usar todos esses cadernos. Vou tirar dois. Eu vou deixar só o... Eu vou deixar só o do inglês lá. Porque, assim, esse aqui eu vou deixar aqui em casa. Porque, gente, eu não vou levar isso tudo de casa pra escola. Quando eu estiver perto das aulas, gente, eu deixo meu fone também na mochila. Porque, tipo assim, escola, literalmente um fone no intervalo ajuda muito. Então eu vou deixar esse aqui dentro da mochila também, meu fone. Só fechar e tirar, gente. Gente, esse aqui é a forma que eu organizei meu material e tô pronta. Vai pra escola, gente. Tô pronta, sim. Basicamente é assim que eu organizo meu material que ficou lá, gente. Foi assim que eu organizei. Agora eu vou deixar essa mochila ali até voltar às aulas e até os vídeos de volta às aulas, gente. Porque eu vou gravar muitos vídeos de volta às aulas. E, enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal e me siga no Instagram. Bora bater 10k por lá, gente. Continua inscrito aqui no canal, ativa as notificações. Agora sim eu vou começar a gravar vários vídeos de volta às aulas. Penteados, maquiagem, como arrasar no volta às aulas. Então, continua inscrito aqui no canal. E é isso, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau.